Eu vou falar umas verdades aqui para vocês, talvez esse seja o primeiro e último vídeo que você assiste aqui no meu canal, porque talvez você não entenda o que eu estou falando para vocês. Como vocês estão vendo aí, já está finalizando. Em breve eu vou trazer esse carro para você na sua mão em qualquer lugar do Brasil. Se você ainda não adquiriu as cotas, o link está aqui na descrição. Corre lá meu amigo, apenas R$ 0,21, você pode ganhar R$ 1.000 e ainda sair com o carro na sua mão, o Virtus Highline completíssimo. Tamo junto. Eu vou falar para vocês uma coisa, parem de ser explorados pela Dona Uber. Não façam mais Uber, a não ser que você vá ganhar dinheiro e esse dinheiro seja suficiente para você atender a sua família. Eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje porque eu fico indignado com as coisas que estão acontecendo. A Dona Uber, ela se aproveita das pessoas. Ela se aproveita do que você tem de necessidade. Você tem um carro? Você tem capacidade para alugar um carro? Você tem capacidade para financiar um carro? Você consegue comprar um carro elétrico? Venha para Uber e seja explorado. Todos nós que estamos na Uber, fazendo viagens pela Uber, que a gente não sabe trabalhar, a gente não sabe fazer viagem, não sabe escolher, nós somos explorados. Aquele valor que você vê ali, que você traz para dentro da sua casa, aquele valor que você vê ali no seu caixa, aquele valor que está ali, esse valor é um valor que ele não existe. É uma troca que você está fazendo com um pedacinho do seu carro, depreciação do seu carro, para depois você ter que vender o seu carro a um valor irrisório, porque o quilômetro já foi, você já teve que ficar trocando um monte de peça, teve que trocar pneu, óleo. Todo esse dinheiro que você está vendo é dinheiro do seu carro, meu amigo. E tudo isso está acontecendo porque a dona Uber explora você. Não adianta falar que não. Não adianta falar que não, porque a Uber só sabe fazer e explorar o motorista. É só isso que ela sabe fazer. Olha aqui. Se eu estou mentindo, o cara aqui fala e mostra. Veja se isso aqui não é exploração, meu amigo. Não, mas eu sei trabalhar. Ah, você sabe trabalhar? Você só faz as viagens que interessam para você? Você só faz as viagens que dão o retorno financeiro para você? Acima de dois reais o quilômetro? É isso que você faz? Sabe quanto que é no táxi? Talvez quatro, cinco reais o quilômetro. É isso aí. E olha lá, hein? E olha lá. Lógico que tem muito maiores valores aí. E a dona Uber, ela não está preocupada com você. Jamais. Já falei isso para você. É explorar, explorar, explorar. E trazer cada vez mais. Quem quer vir? Quem quer vir? Venham. Venham todos. Venham todos. Venham todos. Venham todos. Que vocês serão explorados. Principalmente aquele que não tem conhecimento. Aquele que não conhece YouTube. Aquele que não conhece o Samuelzão aqui. Que está sempre orientando e falando. Eu falo firme. Eu falo duro. Esse trabalho é árduo. É difícil. Você tem que economizar ar-condicionado aí. Fica sofrendo no calor. Porque senão não dá o valor que você está fazendo aquela viagem. Quando na verdade deveria ser o quê? Você ganhando razoavelmente bem. Você no ar-condicionado. Você trabalhando tranquilo. Você trabalhando bem. Trazendo valor para dentro da sua casa. E você sendo feliz por isso. A gente já não tem nada. Com essas plataformas. Você não tem direito algum. Nada. Absolutamente nada. De direitos. Bota o seu carro para se ferrar na estrada. E não tem direito nenhum. Se você ralar o teu carro. Esses dias um colega bateu numa caçamba aí. Porque estava olhando aqui e bateu na caçamba. Entrou em contato com a Uber. A Uber falou. É problema seu. Não é problema meu. A nossa política aqui é o seguinte. Coloque o teu carro. Destrua o teu carro e pronto. Acabou. É isso que eles fazem. Será que é difícil da gente entender. Que a Uber está só nos explorando. Olha essa imagem aqui. Isso aí. Segundo informações. Chegou para mim. Que alguns motoristas. Juntaram um valor. E colocaram isso lá. Como forma de protesto. Em frente ao prédio da Uber em São Paulo. Olha aí. Está aí. Mas não adianta. Não adianta. O que você precisa ter é conhecimento. Você precisa saber das coisas. Lembra que eu falo do tal do garimpo? E olha lá. Olha lá. Se a gente consegue garimpar. Olha lá. Porque ela manda a viagem para você buscar o passageiro longe. Ela manda a viagem que não interessa para você. E olha. Muita gente fazendo. 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 Faturando. Como eu já falei para vocês. Tem muita gente ensinando você a faturar. Não é faturar que dá dinheiro, meu amigo. Não é faturar. Faturamento é o bruto. Você tem que tirar a sua despesa. Para você saber o quanto que você está ganhando. É assim que funciona. Tem um monte de gente. Olha. Outra coisa para falar para vocês. Pega esse monte de youtubers aí que fica falando asneira aqui no YouTube. E joga tudo no lixo. Tá? Se você tem youtuber aí que fala a realidade. Fala a verdade. Que mostra tudo certinho. Beleza. Acompanha. Siga. Conheço vários. Agora. Falar para você que faturar já está suficiente. Não. Fiz 800 pau hoje na rua. Pronto. Você vai lá querer fazer 800 pau. E aí de repente você consegue fazer 800 pau. Só que você está fazendo o que? O trabalho para a dona Uber. Não é para você. Então meu amigo. Pensa bem. Estou trazendo para você aqui uma informação. Que ela é de extrema importância. Que você precisa saber. Faturar não é ganhar. Você tem que saber quanto que o teu carro gasta. Para você saber quanto você vai ganhar. Você tem que saber qual é o quilômetro. Outra coisa. Outra coisa aqui. Ganho por minuto. Aonde que você está vendo isso meu amigo? Aonde que você está vendo isso? Você está seguindo isso? Ganho por minuto? Ah. Mas São Paulo o trânsito é enorme. Meu amigo. Você tem que saber quanto que o teu carro gasta por quilômetro. Você tem que saber qual é o valor que o teu carro consome. E depois você saber se aquela corrida que você está fazendo. É um valor razoável que te dê lucro. Outra coisa. Tem corrida a dois reais o quilômetro. Mas você tem que voltar tudo. Tudo de volta. Tudo que você foi. Você tem que voltar. Tem gente descendo aí para a Praia Grande. Para Santos. Saindo de São Paulo. Vai para lá. Depois sobe de novo. Oh meu amigo. Fazendo viagem longa. Viagem longa no dinheiro. E não recebe. Olha quantos problemas tem aí. Eu vou falar uma coisa para você. Deixe de ser explorado. Outra coisa. Outra coisa. Tem um monte de aplicativo aí. Que favorece você sim. Que te dá ali um ganho até de três reais o quilômetro. Até mais. Tem um monte de aplicativo aí. E eu vou trazer para vocês aqui. Eu estou provando para vocês aqui. Tá. Dá uma. Outra coisa. Uma coisa que eu nunca falei. Eu vou falar agora. Abre o aplicativo de InDrive aí. Baixe o aplicativo de InDrive. Estude o InDrive. Veja como é que funciona. Analise as corridas do InDrive. Ah passageiro. Põe quanto quer lá. Analise as viagens do InDrive. E não é só InDrive não. Tem um monte de aplicativo aí. Que ajuda você a fazer um valor razoável. Agora fica sendo explorado pela dona Uber. Que faz o que quer com você. Meu amigo. Você já reparou que a dona Uber. Ela está quietinha agora. Está quietinha. Ontem aconteceu uns bugs aí. Não sei o que. Teve uns valores a mais. Outros ficou travado. A Uber está mexendo. Por que que ela está mexendo? Você que está um tempo aqui comigo. Por que que a Uber mexe no aplicativo dela? Para arrumar um jeito de ganhar mais. E explorar mais. Então meu amigo. Como eu falei para vocês. A Uber tinha investidores. Tem investidores. Só que agora eles estão só colhendo. E eles estão colhendo de quem? Quem são os investidores? Quem está pagando hoje tudo pela Uber? A viagem do passageiro. Quem é que está pagando? Somos nós. Ah, mas eu estou vendo o dinheiro aqui. Você está vendo? Mas você está trocando pelo valor do seu carro. Ah não, mas é alugado. Quanto que você paga de aluguel, meu amigo? Quando eu comecei a fazer Uber. O carro era mil reais por mês. De aluguel. Hoje é três vezes mais. E já está subindo. Ou seja. Exploração. 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 Pare de fazer Uber. Pare. 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 Desliga o aplicativo da Uber. Fecha ele. Não abre mais. Tá? Estou sendo radical mesmo. Estou sendo radical. Esqueça a dona Uber. Esqueça. Se ela melhorar um dia. A gente volta aqui e fala bem da Uber. Ou a Uber melhorou. Está perdendo o motorista. Começou a melhorar. E é só assim que ela vai melhorar, viu? Você não pensa não que a Uber vai trazer algo para você. Melhorar do nada assim. Então, meu amigo. Um vídeo duro hoje aqui. Falando com você. Pensa bem. Antes de você ligar o aplicativo da Uber. Se você está sendo explorado ou não. Pensa bem. É esse o nosso recado de hoje. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Espero que vocês entendam o meu vídeo. E entendam o canal aqui. E continuem com a gente. Você precisa ter conhecimento das coisas. E é isso que eu trago para você. Um abraço. Tamo junto.